O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem promove o seminário 15 anos de trajetória, um olhar para o futuro. Durante os meses de junho a outubro, estão previstas uma série de atividades no formato online e presencial, que reúnem alunos, professores e profissionais para refletirem sobre a importância da ciência, saúde e tecnologia. O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSM tem o objetivo de formar mestres e doutores que tenham atividades com repercussão direta na sociedade, que tenham o desenvolvimento de pesquisas que possam repercutir no avanço, na melhoria de políticas públicas de saúde, principalmente. Por isso que o desenvolvimento dos estudos, ele se dá basicamente articulado com os serviços de saúde do município, da região ou do país, quando estão envolvidos projetos multicêntricos, nacionais e internacionais. Nós temos inúmeros projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão, onde os discentes da Pós-Graduação atuam diretamente, ou coordenando algum projeto, ou diretamente, dentro do Hospital Universitário nós temos as pesquisas que são realizadas. No dia 23 de junho, as redes de pesquisa em enfermagem estiveram em debate com a participação da professora Margareth Zanchetta, da Universidade Hearson do Canadá.